Meu nome é José Carlos e eu quero dizer, agradecer ao Médio de Aprovação de como foi importante na minha vida, como melhorou a minha qualidade de estudo. Há quatro anos eu venho estudando para agências reguladoras e nunca me achei tão próximo da aprovação depois que fiz o curso Médio de Aprovação porque ele sai da parte quantitativa para a parte qualitativa e isso para mim foi o mais importante. Mudou muito a minha forma de estudar, eu estudo menos e com mais qualidade. Eu estava com uma margem de acerto de 70% das questões, agora eu acerto em torno de 80%, 84%. É muito bom mesmo, você se sente próximo da aprovação. Recomendo, vale a pena e mudou tudo para mim. Estou estudando com muita qualidade, com menos tempo e com mais qualidade. Recomendo a todos e nunca desistam dos seus sonhos.